Música Vão assim São Paulo Joga a mãozinha pra cá assim ó Pra lá Pra cá Música Eu quero saber quem vai ser a última a ir embora daqui hoje Quero saber quem vem pra se divertir de verdade Ficar bêbado até cair nessa porra Então prepara garota VIP, prepara, prepara Eu disse reira Agora só vale botar a mãozinha direita pra cima por favor Não vale a esquerda hein Bota somente a mãozinha direita pra cima Somente eu quero a mãozinha direita pra cima Quem não levantar a porra da mão direita pra cima Vai ficar três anos sem transar É melhor levantar a mãozinha direita Bota a mãozinha direita pro alto Garota VIP, estala o dedinho agora sim ó Bora cantar Dentro do carro Hoje vai ter Tá lindo Vem, vem O gol derris Hoje vai ter Bota a mão no joelhinho E senta Senta, 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 senta